Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou fazer um bolo diferente, um bolo de arroz, tá? Eu vou precisar de 3 xícaras de arroz, só que esse arroz eu peguei 3 xícaras, lavei e deixei de molho. Deixei ele coberto com água por 12 horas, tá? Escorri e agora a gente vai fazer o bolo, tá? Aqui tem 300 ml de leite, 50 ml de leite de coco, 150 ml de óleo, 4 ovos, 1 xícara e meia de açúcar, a minha xícara é 200 ml, tá? Um pacotinho de 50 gramas de coco ralado seco, isso, sem açúcar e uma colher de sopa e meia de fermento químico em pó, tá? Então vamos para o liquidificador. Então gente, no liquidificador eu vou colocar os ovos, 4 ovos, vou pôr o leite, 300 ml de leite, 50 ml de leite de coco, 150 ml de óleo. Então esses a gente vai bater por 1 minuto, tá? Bora bater. Vou acrescentar o açúcar E vou continuar a bater, né? Agora eu vou acrescentar o arroz. Aí eu vou ter que bater por mais tempo, tá? Bater por uns 3 minutos. Você tá colocando aos poucos ou não pode colocar tudo de uma vez? Eu vou pôr tudo de uma vez. E aí E aí Vou bater por três minutos, tá? E agora, pessoal, vou acrescentar o coco ralado, tá? E o fermento. Que aqui agora é só uma batidinha pra misturar isso aqui, não é pra bater muito não, tá bom? É só uma batidinha só pra misturar, tá bom? Pronto, gente, misturadinho, batidinho. Agora a gente vai pro forno, né? Assadeira untada, enfarinhada, tá? Untada com margarina, enfarinhada. E vai pro forno a 180 graus pré-aquecido, tá? Já tá pré-aquecido. Vai ficar no forno pra 40 minutos, depende da potência do fogão, do forno, tá? Tá? Aí depende da potência do forno. Se precisar ficar mais de 40 minutos, faz o teste do palitinho, tá? E aí se precisar fica mais tempo, tá bom? Então vamos pro forno agora. Então, pessoal, meu bolo está prontinho. Agora a gente vai virar aqui. Opa! Esperanto. Um bolinho de arroz. Então, pessoal, aqui está o meu bolo pronto. Agora é hora de experimentar, hora boa. Aproveite e compartilhe o nosso canal, comente. Dá um like. Se inscreva no canal. Comente se gostou ou não, né? Pra gente é importante, pra gente ir se aprimorar. Tá bom? Então agora a gente vai cortar o bolo, ver como é que ficou aqui dentro. Olha, gente, como fica. Fofinho. 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 Gostosinho. Nossa, tá até quebrando, ó. Ó, fofinho. Vamos testar. Hum. Maravilhoso. Nossa. Nossa, bom mesmo. Muito bom. Gente, façam que... Tá bem gostoso. Tá? Até a próxima. Com mais um. Uma receitinha da Cidinha. Tchau. Tchau. Tchau.